Espera aí, porquinho! Olha o que eu encontrei, porcos e cabras, porquinhos aí, e cabrinhas, olha as cabrinhas aqui, é fácil criar cabras, gente, já avisei, porquê que é fácil criar cabras, porquê elas só pedem mé, só querem saber de mé, você dá mé para cabra, pronto, resolveu o problema, não falei, o que que você come, hein cabra, mé, fala para mim se não é isso, bom, elas estão agora, apenas para variar o regime, né, a cabra está comendo aqui um pouco de capim seco, ah, e tem umas cabras que são artistas, olha, olha essa cabra ali, olha onde ela está, me é, me é, me é, me é, Eita, cabrinha, cabrinha, tchau para vocês, cabras, porquinhos, vou embora, vou seguir minha viagem, esse porquinho me trouxe até aqui, está me levando de volta para Pantera Negra aí, vou seguir minha viagem. E aí, acho que...